Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estudo de Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e estamos com camisetas agora mais para uso aqui nas aulas. Se vocês desejarem, quem sabe nós podemos confeccionar algumas camisetas para venda. O TBT de hoje é de um evento muito especial que eu participei no ano de 2001, faz muito tempo, 19 anos vai fazer mais precisamente, de uma cruzada evangelística com Franklin Graham, filho do Billy Graham, grande pregador e evangelizador, mas aqui eu quero falar da experiência musical. Nessa época eu tocava com o grupo Sal da Terra, um grupo de música nordestina e no grupo eu tocava Zabumba, Triângulo, Jambonks. Raramente eu tocava bateria. Nesse evento, como era um pregador americano e era um evento de grande porte, não é à toa que foi realizado no estádio do Arruda, no Recife, nesse evento contou exatamente com 70 mil pessoas sentadas nas arquibancadas. E como era um evento de grande porte, a banda que veio acompanhando o Franklin Graham era uma banda do Texas, com bateria, guitarra, contrabaixo, violão. E aconteceu um momento muito inusitado e a minha primeira experiência com a importância de valorizar os ritmos brasileiros, em especial os nordestinos, devido ao fato de residir no interior de Pernambuco. No momento da passagem de som, essa banda do Texas permaneceu no palco, esperando a nossa passagem. Quando começamos a tocar, todos os músicos aproximaram para ver e ouvir de perto. E em todo momento, eles ficaram fascinados com os instrumentos, com a sonoridade e o ritmo em si. E como eu falei, essa foi a primeira ocasião em que, de fato, eu vi a importância de valorizar os nossos ritmos, porque eles ficaram fascinados. É muito comum nós valorizarmos o de fora. Trazendo para a música, valorizar o funk, o rock, o jazz, ou instrumentos americanos, ou equipamentos de outros países, mas é muito importante valorizar o que nós temos. E a nossa cultura, musicalmente falando, é extremamente rica. E esse também foi o primeiro momento em que eu toquei numa grande estrutura, com som totalmente moderno, digital. E como você que já viajou para tocar em outras cidades, sabe que sempre acontece alguma coisa nas viagens. E eu lembro que, para conseguirmos entrar no estádio e passar o som, foi uma novela. Tinham vários portões, vários bloqueios, porque, para trazer a sua memória, foram poucos dias depois, há um atentado terrorista do 11 de setembro, que aconteceu no Woodridge Center, nos Estados Unidos. E parte da produção, a banda e o pregador, eram americanos. Por isso, foi feito um grande esquema de segurança. Desde a entrada, nos camarins e no palco. Uma cena que me marcou muito foi na chegada ao palco. Mais precisamente, na parte de trás do palco. Eu pude ver seguranças andando na estrutura, o palco era levado, com as armações de metal, de ferro. E eu pude ver os seguranças andando por baixo dessas armações, que pareciam, sinceramente, do serviço secreto. Foi um momento de viver muitas experiências ao mesmo tempo. Contato com músicos americanos, um esquema de segurança extremamente fechado e rígido. E, para fechar, nós fomos com a Melina, um carro que, não sei se até vocês conhecem, mas, não passando todas as dificuldades, na volta, o disco de embreagem do carro estava quebrado. Mas, nós conseguimos chegar nas nossas casas. É muito interessante olhar para trás, porque nós enxergamos as dificuldades, as experiências aprendidas, com bons e maus momentos. E, esses altos e baixos fortalecem o nosso caráter, fortalecem a nossa experiência. E, tudo isso é a construção do hoje. Do músico que você é hoje, da pessoa que você é hoje. Então, se você gostou desse formato, deixe nos comentários. Tenho vários crachás de eventos aqui para gravar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Se você gosta do canal, tem o link aqui do Apoia-se, para você apoiar esse canal. E, cada vez mais, você ter acesso a diversos conteúdos. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.